Tomamos uma decisão muito importante que foi que não vamos fechar o Congresso. O Congresso não vai parar, certo? Num momento tão grave como esse, nós precisamos dar continuidade aos trabalhos, principalmente focando em medidas que atenuem a propagação do vírus do corona e medidas que atenuem a crise econômica que vai adivir da paralisação de serviços, da indústria, do comércio, que vai acontecer em todo o país. Então, o que foi decidido aqui? Que o Congresso vai se reunir, a partir de agora, de forma descentralizada. Ou seja, cada deputado no seu estado vai poder votar. Vai votar eletronicamente através da internet. Mas essa votação só vai se realizar sobre temas que digam respeito ao combate a essa crise. A crise de saúde e a crise econômica. E os projetos para serem votados têm que ter uma concordância de 3 quintos dos deputados, representados pelos seus líderes. E mais do que isso, os líderes da minoria e da oposição têm que estar de acordo com a pauta. Ou seja, o governo, ou mesmo a maioria do centrão aqui na Câmara, não vai conseguir impor uma pauta sem levar em conta a oposição. Então, foi uma decisão muito importante. Nós temos que votar projetos que digam respeito a essa situação que nós estamos vivendo. projetos que assegurem recursos para a área da saúde, para aumentar os testes de pessoas supostamente infectadas, para ver se essas pessoas estão ou não estão com o vírus. Nós precisamos que haja mais investimento em UTIs para atender as pessoas que estiverem em situação grave. Nós precisamos de recursos para respiradores, ou seja, aparelhos de respiração mecânica para atender as pessoas infectadas. Enfim, precisamos de recursos para a área da saúde. Então, isso é fundamental. Vamos votar hoje mesmo um projeto que retira recursos que estão parados em diversos fundos relativos à saúde, para que esses recursos sejam distribuídos para estados e municípios, para que imediatamente possam ser aplicados. A outra questão importante. Nós precisamos aprovar medidas econômicas. Medidas que garantam ao povo a sobrevivência. Ou seja, recursos para que o povo que vai estar sofrendo com a paralisia da economia possa continuar sobrevivendo. E nisso, nós consideramos, nós da bancada do PT, que é fundamental votar aqui uma ampliação do Bolsa Família, ampliar o Bolsa Família. Segundo, garantir que todas as pessoas que estão vivendo precarizados, ou seja, que não têm contrato de trabalho pela CLT, tenham direito a pelo menos um salário mínimo garantido por mês para a sobrevivência enquanto durar a crise. Então, pessoas que vivem de bico, pessoas que estão vivendo aí vendendo mercadorias aí como camelô, pessoas que fazem bico como motoristas aí de aplicativos. Essas pessoas vão sofrer muito, porque o país vai parar. A maioria dos trabalhadores e trabalhadoras vão ficar em casa, certo? Se resguardando. E com isso, diminui a movimentação, diminui as vendas, diminui toda a atividade comercial e industrial. Terceira coisa, nós precisamos garantir aquilo que já foi aprovado aqui a semana passada, que é o benefício de prestação continuada para quem tem renda per capita até meio salário mínimo. Isso só vale para idosos com mais de 65 anos e para pessoas com deficiência física. Ou seja, só vai valer para quem tiver nessas condições com renda familiar per capita de até meio salário mínimo. Portanto, são medidas emergenciais que nós temos que adotar. Precisamos também conquistar aqui, vamos lutar para isso, uma linha de crédito para as micro e pequenas empresas, certo? É fundamental, porque as micro e pequenas empresas vão sofrer muito. São empresas geralmente da área de serviços, onde vai cair atividade. Então, nós precisamos, além de retardar o pagamento de impostos, nós precisamos que haja também um financiamento, um crédito para que essas empresas possam ter um capital de giros a juros zero. Eu estou falando aqui juros zero, o governo tem que garantir isso.